Desembarque do Timão, confira. A imprensa reunida aguardando a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians retornou a São Paulo na manhã desta segunda-feira, trazendo na bagagem um ponto conquistado e subindo uma posição na tabela de classificação. Com 20 pontos, agora é o quinto colocado, se aproximando ainda mais do G4. A gente sabe que jogar fora de casa é difícil, ainda mais contra o Goiás no Serra Dourada. Então, quando a gente soma ponto fora de casa é importante. E agora a gente sabe que a gente tem um jogo difícil contra o Atlético Paranense, que a gente tem totais condições de ganhar, sabendo as dificuldades também da equipe do Atlético, que está vindo bem, ganhando jogos. Então, a gente tem que procurar fazer o nosso trabalho de casa. A gente fez o trabalho fora, somamos um ponto e agora pensar no trabalho em casa. Você, especificamente, no seu futebol já vê uma mudança positiva, quer dizer, uma evolução desde quando você chegou? Sim, lógico. Eu estou procurando melhorar a cada jogo, como eu vim falando. Eu estou procurando fazer o meu trabalho, estou procurando fazer o meu papel. A cada jogo vem melhorando, vem melhorando fisicamente, tecnicamente. E a tendência é que eu melhore cada vez mais. Estou procurando fazer isso. Então, espero que meus próximos jogos estejam sempre bem para ajudar o Corinthians a conseguir vitórias. O importante é estar perto do G4, até porque a diferença é muito pouca. Então, um ponto faz muita diferença. Então, tem que estar sempre perto, de preferência dentro do G4, para lá na frente, talvez brigar pelo título. Pela partida que fizemos, é claro que ficou um gosto ruim, porque merecemos a vitória. Mas, por todo o desgaste da semana, de um jogo que foi muito desgastante na quinta, jogar no Serra Dourada às 4 horas da tarde, também pesa um pouco. Então, acho que dentro das circunstâncias, a gente está levando a esse ponto, que vai ser importante lá na frente. O campo do Serra Dourada tem as maiores dimensões do Campeonato Brasileiro. E isso atrapalha com um desgaste físico maior. Dificulta bastante. Lá é 118 por 80, se eu não me engano. É complicado você jogar num campo grande, jogar numa cidade que é quente, que é calor. Mas, o Corinthians se comportou muito bem. Procuramos jogar com a bola no pé, trocando passes e tentando fazer o nosso melhor. Tivemos até a oportunidade de fazer o gol. Infelizmente, não conseguimos. Mas, acho que o Corinthians foi muito bem no jogo. Se comportou muito bem e conseguimos um empate. O time terá a tarde livre e se apresenta nesta terça-feira no CT Joaquim Grave, onde vai começar a preparação para o confronto diante do Atlético Paranaense, quinta-feira na Arena Corinthians.